Pã, é hora de recapitular. Hey, nerd, que ocasião zoa, jão. E, Lu? Senhor Whisper, você é ótimo. Eu quero te dar esse presente. Eu não tenho nada que dizer. Eu estou com a água agora. E aí, Lu? Eu e o Okada é misteriosa que faz pessoas terem várias...